Ah, é aí que tem que apertar? Olá! Olá! Onde estamos indo, querido? Para... Curitiba! Ai, que idiota! Que fobo que você é! Estamos indo para Curitiba, em um evento muito legal! Tchau, tchau, tchau! O Oscar Nakasato, ele fala uma coisa que eu acho que me representa bem. Ele fala, eu sou nipo-brasileiro. Por quê? Porque eu como shirogohan com feijão. Então, é isso, a gente admite essa mistura. E eu também, não tem como negar, porque muita coisa eu tenho mesmo, né? Da minha ascendência nipônica e outras que é da cultura brasileira, que eu nasci aqui e tal. Então, é um pouco isso. E tinha um estudioso americano que falava, na década de 40, que, em geral, a terceira geração, que não sofreu tanto as questões da imigração, ele tende a restaurar a cultura dos seus antepassados e sente uma nostalgia por alguma coisa que ele não viveu. O que é o...? É. O quê? Ó, a frasinha, ó. Acho que as dadas daquilo que a gente não viveu. É. Não é isso? Acho que é. Memes, memes do mundo de hoje. Tá, então, mas já existia na década de 40. Ele chamava de etnicidade simbólica. Viu? Tá vendo? Viu, que coisa. Acho que a vida é meme. Você acha? É. E tem aqueles que é o contrário, né? Que a gente chama de complexo de banana. Que, realmente, assim... Eu até esqueço da minha cara, né? É. Mas todo mundo me trata como, porque... Uhum. E aí, eu acho que tem esses dois lados, assim. Mas o complexo de banana, ele se reconhece como um... Um... Então, ele... Amarelo ou não? Ele... Ahn... Eu acho que, assim, em alguns momentos ele se reconhece, porque a sociedade é quem cobra, né? Te dá essa resposta. Então, e muitos eles até falam, ah, eu nem lembro, às vezes, da minha etnicidade, porque não tem mais nenhum vínculo. Meus amigos não são descendentes. Lógico, em algum momento você lembra, claro. Mas... Porque os outros te lembram, né? É, mas dá a impressão de que é porque também eles querem negar um pouco a identidade deles em algum momento. Uhum. Eu acho que eu já tive complexo de banana. Talvez, quando tava na escola, assim. Já? Talvez. Ahn... Talvez. Não, mas eu acho que todo mundo. Passa por isso, será? Eu achava que, assim, poucos tinham essas crises, né? De, ai, quem eu sou, tal, né? Afinal de contas. Mas eu comecei a notar que quase todo mundo, em algum momento, falou assim, ai, se afasta um pouco, né? Da cultura, da comunidade. E, ai, depois de um tempo, vai lá, volta e instaura. Da cultura, da cultura, da cultura? Vamo, ó. Vamo, ó. ! Vamo! Vamo, ó. Vamo! Vamo, ó. Vamo, ó. Vamo, ó. Vamo, ó. Vamo, ó. Vamo, ó. É, não sei, os japoneses devem achar muito estranho mesmo a forma como a gente prepara algumas coisas, de como, porque até a nossa culinária, a culinária dos imigrantes, ela é muito, tem um laço muito grande, assim, efetivamente, tal. Então, traz coisas até que eles chamam de Furusato, da terra natal. Então, não é do Japão, é da sua terra natal. Na sua terra natal, você fazia assim, você temperava desse jeito. Pelo menos eu ouvia minha avó falando, ah, não, mas é aquilo lá, em Koji, a gente não, né? Em, assim, 30 anos que os imigrantes estavam aqui, alguns, quando retornaram ao Japão, eles falaram, nossa, como vocês são retrógrados. Isso aí já está muito ultrapassado. E quando terminou a guerra e teve aquela questão da Shindorei Mei, né? Os jornais japoneses, lá no Japão, estavam criticando os imigrantes japoneses aqui, falando, nossa, mas pararam no tempo, né? E começaram a criticar os kachigumi, né? Os vitoristas, falando que eram pessoas retrógradas e tal. Eu dei uma palestra, o ano passado, na Unicamp, falando sobre a educação dos nipo-brasileiros, que ela é, assim, altamente influenciada. Lógico que teve uma releitura, uma ressignificação da educação ultranacionalista do período Meide, né? Porque o período Meide foi do final do século XIX, começo do século XX. Um período de reabertura dos portos japoneses para o ocidente. E nesse período, o Japão acreditava que uma das formas deles conseguirem ficar uma nação rica seria por meio da educação. Mas não a educação como meio de cultura só, mas é a educação para doutrinar mesmo. E aí, com isso, a maioria dos imigrantes japoneses que vieram para cá eram alfabetizados, porém doutrinados. Uma doutrinação até irracional. Daquela coisa da lealdade ao imperador, a obediência e tal. E aí, chegou aqui no Brasil. Lógico que eles queriam cultivar isso, queriam manter essa moral japonesa e tal. Só que, quando você desvincula da figura do imperador, que não existia imperador aqui, né? Porque eles estavam cultuando. Também, longe dessa questão do contexto histórico e tal, essa doutrinação, essa moral, essa ideologia não fazia muito sentido. Então, ela foi ressignificada, mas muita coisa ficou. Então, quando as pessoas falam, ah, de onde vem esse traço dos niquês que são obedientes, são mais calados, são mais submissos, sei lá. Tem todas essas, não sei se é qualidades, mas enfim, esses traços, vem dessa doutrinação de como as mulheres eram utilizadas, utilizadas mesmo para serem procriadoras. Tem até um termo que era Ryo Sai Kenbo, que é esposa, não, boa esposa e mãe sábia. Então, o que era ser uma boa esposa e uma mãe sábia? Era formados futuros, soldados, japoneses. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto